Música Esse amor que vota em nós dois Será só um sonho Não posso entender Qual a emoção Quero te beijar Essa foi essa história De amor Lado dentro do coração Sei que não existia um reclamo Que contenha tanta emoção Faço tudo Para um beijo Se é meu Seu lugar Está lá Do meu Vem, meu amor Vem, meu amor Quero tudo De novo Eu quero te dar Vem, meu amor Vem, meu amor Do meu Vem, meu amor Vem, meu amor Você vai crer Seu destino está juntinho De você Vem, meu amor Quero te darem 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 Essa é a nossa história, seu amor, quase dentro do coração. Sei que não existe um brilhante igual, que contenha toda emoção. Faço o amor, por um beijo seu, pelo meu céu, é de um beijo. Vem meu amor, vem meu amor, quero tudo de novo, eu quero tudo de novo. Vem meu amor, vem meu amor, você vai crer, meu destino está juntinho de você. Vem meu amor, por um beijo seu, pelo meu céu, você vai crer, meu destino está juntinho de você. Vem meu amor, você vai crer, meu destino está juntinho de você.